Programa Paulo Navarro. Oferecimento BH Airport. Olá, olá você meu telespectador. Sempre bom estar aqui no BH Airport, sobretudo em boa companhia. Hoje com o Kleber Meira, é gente que faz e acontece aqui do BH Airport para o mundo do World. Essa grande figura aqui, obrigado por me receber aqui. Eu estava dizendo aqui para a Lília, nossa grande assessora ali, que não gravamos no final do ano a modernização, as obras que tiveram aqui. E eu fiquei encantado quando passei aqui nessa entrada e vi que estava dentro de um padrão de modernização arquitetônica internacional. Isso que te dá muito prazer e orgulho a todos nós aqui que somos usuários e quem chega também aqui nessa porta maravilhosa de entrada aqui. Parabéns aí pela sua gestão. Hoje eu queria contextualizar aqui um pouquinho essa história aqui. Mas primeiro aqui uma pergunta que tem. Quem está atrás do BH Airport, quando você fala? Independente do Kleber, não vou falar dele também aqui. Então, nós aqui na BH Airport, nós somos uma empresa que tem o objetivo de operar o aeroporto. São três acionistas, foi uma concessão feita em 2014 pelo governo federal. Então 51% é de um sócio privado e 49% é da Infraero. Esse 51% do sócio privado são o grupo CCR, que é um dos principais grupos de infraestrutura do Brasil, e da Zurich Airport. Então são três acionistas que hoje administram e a gente tem uma operação independente. Quer dizer, esses acionistas, a Infraero tem os aeroportos dela, a CCR tem os aeroportos dela, a Zurich tem. E o BH Airport é uma operação independente com esses três acionistas tomando conta no Conselho de Administração. O CCR é a sua origem? É. Eu vim, na verdade, quer dizer, a minha formação, quer dizer, eu sou engenheiro, trabalhei muito tempo com óleo e gás, trabalhei na Shell, depois trabalhei em telecomunicações. Aí eu estou há 12 anos na infraestrutura e eu cuidava antes da área de novos negócios da CCR. E aí eu vim para cá, fui nomeado para assumir a posição de presidente aqui do aeroporto em dezembro de 20. Tem dois anos, né? Dezembro de 20, pagina de 21. Então, estou há dois anos aqui. E daí você pegou toda essa modernização aqui com uma alavancada aqui fantástica, o crescimento, a expansão, né? Vou falar um pouquinho disso, mas vou começar pela essa porta de entrada aqui, é muito bacana também. E, entre aspas, corredores, me corrija aí, que você vê exatamente, é um projeto arquitetônico que dá visibilidade para quem está sentado na cadeirinha, ali as laterais com as lojas, as grifes, você já entra dentro de um shopping, né? Que parece que você está entrando num free shopping internacional. É por aí essa a ideia? Fala um pouquinho disso aqui. A ideia é essa. Na verdade, o que é? A gente já tinha feito uma reforma grande no Terminal 2, a gente construiu o Terminal 2 há uns quatro anos atrás, mais ou menos, e a gente tinha essa demanda de fazer uma reforma no Terminal 1, que é um terminal que veio desde 84. Então, é super bonito, super moderno, né? Aquele pé direito alto, o concreto aparente, mas precisava dar uma modernidade. Então, por exemplo, na sala de embarque que você está comentando, né? O que a gente fez ali? A gente realmente mudou um pouco do layout, né? Então, a gente colocou as cadeiras mais próximas das janelas, as pessoas gostam de assistir. Com isso, a gente ampliou um pouco do corredor, que é a área de circulação, e com isso colocamos os consumidores mais perto da loja, né? A gente fez uma ampliação do nosso mix, então, do último ano para cá, a gente dobrou o que a gente chama de ABL, né? De área bruta alocável. Então, a quantidade de lojas, não só número de lojas, metragem quadrada, mas o próprio mix. No lobby central. No lobby central, que a gente chama de lado terra, né? Que é antes de passar pelo canal de inspeção, pelo check-in, bem como no lado ar também. Então, a gente fez um estudo muito grande de pesquisa para ver o que o consumidor no final do dia gostaria. Então, ele queria uma loja, ele queria um café, ele queria uma farmácia, ele queria uma loja de malas. Então, a ideia foi justamente tentar entender qual era o melhor mix de produtos e lojas. E, graças a Deus, a gente está sendo super bem sucedido aí nessa ampliação, né? Que é super importante. E isso faz com o que você falou, que hoje a gente tem aqui em Minas Gerais um dos principais hubs do Brasil, né? E para a gente é a porta de entrada, né? Então, por exemplo, eu estava comentando numa reunião hoje de manhã, né? Para a gente é motivo de muito orgulho, porque isso é um ativo nosso, do Estado de Minas, dos mineiros. Então, é saber que a gente hoje tem uma porta de entrada, seja do passageiro, seja do comércio, e saber que está sendo reconhecido como uma operação eficiente, moderna, funcional, eu acho que é motivo de muito orgulho, porque isso, no final do dia, também gera crescimento, gera emprego, gera tudo. Rubi, nós somos conectados hoje. Tem novidades aí, vão marcar ali, já está na mídia de maneira geral, mas essa conexão, sobretudo com a Colômbia agora, agrega aqui. E os destinos também nacionais aí. Fala um pouquinho dessa janela para o mundo aí. Não, com certeza. É super importante isso, né? Porque a gente está falando de realmente ser o grande porta de entrada do Estado de Minas. A despeito da pandemia, e antes da pandemia, a gente envolve para 45 destinos. Então, quer dizer, mesmo com a pandemia, a gente fez um trabalho grande aí, e hoje a gente já está voando para 62 destinos. Incluído nacionais e internacionais. Então, o que é importante da gente ter? Hoje a gente, junto com Guarulhos e Viracopos, são os principais rubros em número de destinos. Isso é muito forte, porque, na verdade, o passageiro, o mineiro, na hora que ele entra no nosso aeroporto, ele saber que ele vai poder voar para 62 destinos, sem ter que fazer nenhum tipo de conexão. Então, isso é muito importante. Saber que hoje, entre os diversos aeroportos que estão operando no Brasil, e tem vários, né? É o Galeão, é Brasília, é Salvador, é Florianópolis. A gente hoje está entre os top 3 em número de destinos. E aí você comentou do Internacional, ou de Bogotá, né? A gente agora, no Internacional, a gente está voando já para Portugal e para o Panamá, que já tinha no ano passado. E agora entrou Bogotá, Fort Lauderdale, Flórida, né? Com Orlando, Fort Lauderdale, Orlando. Fort Lauderdale é agora, né? É agora, já, agora, no meio do ano. Bogotá é agora, daqui a três semanas, dia 26 de março começa Bogotá, o voo inaugural. E Curaçal, Curaçal, linda, linda. Bom para mergulhar. Para mergulhar é lindo. Então, tipo assim, é saber que a gente pode fazer isso e conectar. Então, por exemplo, hoje a pessoa entra no aeroporto e pega um voo para Jericoacoara direto, sem fazer conexão. A pessoa pode ir para todas as capitais do Sul, todas as capitais do Sudeste, todas as capitais do Nordeste. E na Contramão também, quem está saindo, mas quem está vindo também, lembra que Belo Horizonte está no mapa, né? Está no mapa. A gente está no centro, e de novo, tudo isso é o quê? É geração de emprego, economia. Então, por exemplo, a gente estava comentando, por exemplo, hoje na América Latina, você tem quatro grandes hubs, os maiores hubs aeroportuários, né? Guarulhos é o principal do Brasil. Você tem a Colômbia em Bogotá. Para você ter ideia, em 2022, Bogotá passou Guarulhos. Para quem não sabe, hoje, o aeroporto de maior movimentação na América Latina é o aeroporto de Eldorado em Bogotá, que é a sede da Avianca, né? Então, o que acontece hoje? Hoje, o que a gente está fazendo nesse trabalho estratégico, né? A gente conecta com Guarulhos, falando internacional, tá? Conecta com Bogotá, conecta com a Copa no Panamá, que é um outro grande hub na América Latina, no Panamá. E a gente tem conversas bastante avançadas com a Latam para o Chile, por exemplo. Então, a sede da Latam, uma empresa chilena, um grupo forte. Então, na hora que a gente pega, conecta uma... O primeiro gosta de um vinho, né? Gosta de um vinho, e de lá você pode, por exemplo... A Argentina é do lado ali. Eu peguei essa semana... Mendoza, né? Bogotá, por exemplo, estava vendendo... A Avianca estava vendendo um destino que era BH Boston. Sabe que o mineiro gosta de ir para os Estados Unidos, gosta de ir para a Boston. Mora muita gente lá. Mora muita gente lá. Então, é a mesma aeronave. A aeronave sai daqui, vai para Bogotá, uma conexão de uma hora, uma hora e pouco, e já sai para a Boston. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente acaba fazendo essas conexões. Se você joga a pessoa no Panamá, você espalha ela. A gente tem um voo muito forte com a TAP para Portugal, que de lá leva para a Europa. Fui no lançamento do 800. Então, eu acho que, de novo, na hora que você olha o que a gente chama da retrospectiva, o track record, a gente se consolidou como um hub. O hub agora já voa para 62 destinos. A gente voa para as principais capitais. Aí, agora, a gente está conectando com os principais aeroportos, hubs da América Latina. Estamos no mapa. Estamos no mapa. Estamos no mapa. Estamos crescendo. Agora, você, conversando com a Lília ali, você é um cara que interage aqui dentro. Você vibra aqui, né? Você, a gente vê andando aqui, fazendo ali, tudo. Quando também teve uma novidade aí, me ajuda aí, Lília, ali, que foi exatamente, que tem a ver com a minha pauta aqui, que é com a ONU. Que vocês ganharam um reconhecimento em termos de meio ambiente, que passa pelo tráfico de malas. É isso? Me corri se eu estou errado aí, de transporte até a esteira. É isso? É. O que a gente está fazendo, na verdade, né? A gente acha que o aeroporto, ele não é só um lugar de viajar ou de embarcar. A gente entende que é um ponto de conexão. É uma porta de entrada. E a ideia nossa é que a gente quer prestar, sim, um serviço de excelência, de qualidade, que os passageiros, os usuários reconheçam que o aeroporto ampliou, cresceu. Mas a gente quer fazer do jeito certo, né? Então, hoje você não consegue falar em ter uma operação dessa envergadura, dessa representatividade, se você não falar, por exemplo, de sustentabilidade, de meio ambiente. Que foi isso que eu citei. Que foi isso que você citou. Então, por exemplo, a gente fez, no ano passado, com a Latam, a primeira operação 100% elétrica da América Latina. Então, tipo assim, era o trator que foi usado no pushback da aeronave era um elétrico. O carrinho que trouxe as malas do terminal para cá era um carrinho elétrico. Em vez da gente colocar um gerador a diesel para ligar o ar-condicionado, também foi de eletricidade. Então, foi a primeira operação 100% elétrica da América Latina que a gente fez aqui no BH Airport. Por quê? Porque a gente entende claramente que a gente quer fazer as coisas do jeito certo. E hoje existe o valor econômico, o valor financeiro, o valor do balanço, do resultado. Mas eu acho que a sociedade exige hoje dos empresários, de todo mundo, uma outra espécie de responsabilidade que se soma a essa. Que é o valor social, que é o valor ambiental, que é o valor de como a sociedade se engaja. Por isso o tema do SG, da governança, da sustentabilidade. Essa sua performance, então, ela culmina exatamente com o que você agora, esse convite que você recebeu da ONU. Que é o programa da ONU para representar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o ODS-13, né? Que são 17, né? São 17. E esse trata exatamente da mudança global do clima. Então, você passa a ser um embaixador. O que isso representa, não só para você, independente do seu ego, é claro que a gente fica satisfeito. Mas o que representa isso para o aeroporto e para Minas Gerais? Então, a ONU, ela definiu lá atrás uns objetivos, que são os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos, né? Que vão desde a questão do clima, da questão da água, da questão da diversidade. E um deles é o que você comentou, que é o ODS-13, que é aquele que cuida justamente da responsabilidade do clima, da sustentabilidade e de garantir esse ponto. E eu fiquei super envadecido com esse convite de ser o embaixador, ser o representante do ODS-13. E para nós aqui do BH Airport, para nós aqui de Minas Gerais, quer dizer, é um reconhecimento de todo esse trabalho que toda essa equipe está fazendo, não é verdade? E isso também é uma contribuição que você não só está dando, mas que passa a dar justamente com a ESG, não é isso? Exatamente, é fundamental. Na hora que a gente chega e se compromete com essa agenda e você passa a ser um porta-voz, mas a ideia é que a gente possa justamente polinizar, que a gente possa de alguma forma também divulgar, contribuir e trazer outros stakeholders para se engajar com a gente. Então, a conversa que a gente tem com outros empresários, são conversas que a gente tem com o governo do Estado de Minas, para que a gente possa realmente, como o Brasil, essa é uma agenda do Brasil, o Brasil tem um potencial absurdo nessa questão. A gente pode ser o celeiro do mundo da comida, a gente pode ser o celeiro do mundo da água, a gente pode ser o celeiro do mundo da energia sustentável. Então, é uma pauta que coloca o Brasil realmente na agenda mundial e que a gente tem que saber realmente tirar proveito disso e colocar o Brasil como uma referência. Parabéns aqui. Parabéns para nós, eu acho que é um trabalho de muitas pessoas que estão envolvidas nisso. É legal o engajamento, saber que todo mundo compartilha e comunga desse objetivo e no final todo mundo ganha. Eu brinco muito que é o seguinte, essa história da sustentabilidade do meio ambiente não tem competição. Na verdade, estamos todos aqui na mãe terra, fazendo com que a gente consiga crescer, gerar riqueza, trabalho, mas sempre respeitando o meio ambiente. Então, é super importante esse reconhecimento. Bem, por isso tudo, eu queria que você deixasse para o nosso telespectador essa mensagem, exatamente, que passa pela sustentabilidade, exatamente, pela postura, sobretudo, do ser. E aí, o grande exemplo que eu estava fazendo com a Lilia ali, exatamente, esses engajamentos seus a partir daqui, mas com essa janela aberta literalmente para o mundo, não só com as asas da imaginação, mas como também com voos hoje interligando Belo Horizonte, colocando no mapa cada vez mais aqui os nossos tesouros, que não o ouro, que só o ouro, mas também esse ouro, esse cláter de valores mineiros aqui, que tem que conhecer aqui. Não é isso? Palavra final sua aí. Não, obrigado, Paulo. É sempre um prazer estar contigo, conversando. Eu acho que a gente realmente tem aqui a responsabilidade, o compromisso de estar administrando, gerando esse ativo, que é de Minas, que é do povo. E a gente sempre tentando fazer isso com zelo, para fazer isso da melhor forma possível, com cuidado, operando bem, de uma forma que realmente as pessoas se sintam confortáveis aqui, mas sempre do jeito certo, sempre cumprindo com aquilo que há de mais moderno e eficiente. Então, é muito orgulhoso aqui, mas isso só é possível porque realmente tem uma equipe fantástica aqui do meu lado, fazendo isso acontecer. Cláudia Vermeer, a gente que faz e acontece. Obrigado, Alí. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto